Olá, o desenvolvimento sustentável é uma das grandes preocupações do mundo empresarial. Pensar no aspecto sustentável do negócio, além de seu impacto social e ambiental, pode ser determinante para o crescimento das empresas e até mesmo para o meio ambiente. Para falar sobre este assunto, o Vitrine na TV de hoje recebe a professora de Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho da Faculdade Pitágoras, Silvia Candeia. Mas antes, confira uma matéria sobre o tema. Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Esta é a definição de desenvolvimento sustentável mais difundida em todo o mundo, publicada pela primeira vez em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. A frase alerta para que os recursos naturais não sejam utilizados de forma predatória, sem pensar no legado a ser deixado. Nos leva a uma nova visão de desenvolvimento, na qual os recursos naturais não são infinitos e que devemos considerar na mesma medida as questões econômicas, os aspectos sociais e os ambientais. Devido aos últimos acontecimentos no país, com repercussões mundiais, o desenvolvimento sustentável é colocado no centro das decisões políticas e empresariais. Como garantir a sustentabilidade das empresas para minimizar os impactos ambientais? Olá Silvia, seja bem-vinda ao Vitrine na TV. Agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Conta para a gente o que é a sustentabilidade empresarial. Bom, o conceito da sustentabilidade empresarial, ele nasceu por volta mais ou menos de 1980, dentro de uma conferência do Comitê de Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental. Então, o que vem a ser a sustentabilidade empresarial? Mediante aos impactos hoje que as empresas, que toda atividade industrial pode gerar, o que aconteceu? Foi definido a sustentabilidade empresarial como ações, métodos, planos, que as empresas vão estabelecer nos seus direcionamentos estratégicos com o objetivo de preservar. muito baseado nos conceitos da sustentabilidade, que ali é o que a gente chama de pilares da sustentabilidade, que é o lado social, o lado econômico, mas também o lado ambiental como um fator importante e decisivo hoje nas estratégias empresariais. Ela pode ser enxergada como um diferencial competitivo? Com certeza. Hoje, quando a gente fala das estratégias ambientais, as estratégias ambientais, elas representam um grande diferencial para as empresas hoje. Tanto em termos de imagem, porque hoje a empresa que investe nessas estratégias, ela tem uma imagem diferenciada perante o mercado. Outra situação, a gente já tem alguns incentivos fiscais aliados a esse contexto da sustentabilidade. A questão da empresa trabalhar para a comunidade, como que você enxerga essa relação com a construção de uma sociedade melhor? A gente tem que entender o seguinte, o papel que uma empresa, que uma indústria representa na crise da sustentabilidade, que eu falei anteriormente, que é na questão social, ambiental e econômica, é fantástico. Quando a gente fala no lado social, a empresa presta sim um serviço muito importante para o entorno ali. Ela vai gerar emprego, ela vai dar uma condição melhor de vida para aquelas pessoas que estão ali ao redor, tanto em empregos diretos como indiretos, falando aí do lado social. Quando a gente fala do lado econômico, é geração de renda. E hoje, no novo cenário, a gente tem a questão ambiental como também um pilar importante. Se a gente encerrar, deixa um recado para os líderes sustentáveis que estão chegando agora. Eu queria deixar esse recado para esses líderes e estabelecer um primeiro ponto. Que o líder sustentável, o primeiro, o que é fundamental é ele entender o processo. É ele entender que como líder sustentável a gente precisa avaliar o todo. E hoje, quando a gente fala de estratégias ambientais, eu aconselho aos líderes ambientais que eles estabeleçam estratégias que sejam realmente relevantes, que sejam eficazes. E até mesmo a gente se preocupar aí com o nosso planeta. Porque tem várias ações que não dependem do governo, que dependem da gente mesmo. Então, a gente esqueceu um pouco. Às vezes, mas será que a separação do lixo que eu faço é importante? Espera aí, vamos começar com pouco, sim. Olhar para nós. Às vezes, a gente olha tanto para o externo e deixa de fazer aquilo que é da nossa parte. Então, para os líderes ambientais, eu deixo esse recado. Não vamos pensar que aquilo que eu faço é pequeno, aquilo que eu faço não tem tanta importância. Vamos entender o seguinte. Se todo mundo fizer, a gente vai ter um resultado positivo. E esses líderes são os motivadores. Então, como líder, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância disso. Então, para esses líderes sustentáveis, tantas pessoas nas empresas que hoje têm esse papel, vamos dar exemplo, vamos provar para as pessoas que fazer o certo é o importante e vai fazer. Vai ser uma via de mão dupla. Vai ser bom para as empresas, vai ser bom para as pessoas e automaticamente a gente vai ter um planeta melhor de se viver. É o que a gente busca. Silvia, muito obrigada pela sua entrevista. O Vitrine na TV fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!